Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta em Pairo of Sin aqui no canal do Aki, é um prazer ter vocês comigo, galera, eu continuo ao vivo aqui, tá, esse episódiozinho também está sendo gravado ao vivo, se você não me segue na plataforma roxa, venha pra cá, eu faço as lives nas sextas e sábados a partir das 19h, e no último episódio, no último episódio nós fizemos muita coisa, nós descobrimos inclusive sangue na nossa produção, né galera, nós temos que investigar o que que tá rolando aqui, e é isso que nós vamos fazer agora, tudo bem? Eu já marquei a missão aqui, e nós vamos cumprir essa missão, eu tava tentando lembrar se eu tinha algum sitauma marcado, mas eu acho que eu não tenho, eu acho que meio que eu já encontrei todos os outros, das outras gangues, tá, uma das coisas que eu acabei não mostrando, galera, é o seguinte, eu acho que eu não mostrei, pelo menos, quando você clica aqui e você clica aqui, você tem que ver o que que a Little Italy, o que que o pessoal da Little Italy tá gostando de consumir nesse momento, por exemplo, nesse momento, eles estão gostando de consumir, consumir hack, tá, então você tem que vir aqui na sua produção e setar pra hack, e também setar pra serviço de bebida na sua, na vizinhança, tá bom? Além disso, uma das coisas que acontece é que nem, não é qualquer nível de produção, não é qualquer nível de qualidade, você consegue fazer qualquer tipo de bebida, você tem essas bebidas aqui no geral, tá vendo galera? No geral, você produz esses dois piores aqui, e daí quando você vai evoluindo a qualidade de serviço da sua produção, você vai subindo aqui e conseguindo produzir outras coisas, tá bom? Então, eu tive que evoluir um pouquinho aqui minha safe house, basicamente porque eu não estava conseguindo produzir a mesma, a quantidade necessária de bebidas que devem ser consumidas, tá bom? Eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? O fato é, que agora, que agora, na Outfield Safe House, eu produzo 4 vezes a bebida hack, tá, que é o que eu estou servindo na sua maioria, e na Bull Spawn, eu estou produzindo 11 vezes, ah, Swill, tudo bem? Então, por isso que quando eu coloco o mouse ali, fica lá, 11 vezes, mais 11, né, de Swill, e hack, eu estou perdendo 12, mas, infelizmente, eu não consigo produzir tudo o que eu preciso, tá bom? Então, é isso, vamos cumprir nossa missão aqui, deixa eu entrar aqui dentro, na verdade, eu já estou lá dentro, né? Deixa eu clicar pra entrar de novo, porque senão o jogo dá uma travada aqui, beleza. E agora eu quero investigar o corpo, esse aqui é o corpo que nós achamos no episódio anterior, tá? Vamos investigar aqui o que que tá rolando. O Capone achou! Eu encontrei uma nota do guarda morto, né? Tá escrito, se você não quer, se você quer acabar com isso, se você não quer acabar igual ele, traga 10 mil dólares ao parque Neighborhood, tá? O parque da vizinhança. Procure um homem numa jaqueta preta, você tem uma semana, tá? Então, basicamente isso, nossa missão. Agora, nós temos que ir pro parque, né? Vamos lá ver o que que tá rolando. E aí, meu querido? O que que foi? As coisas mudaram e você não quer mais fazer o acordo comigo. Whatever, quem tá perdendo é você. Agora eu tenho que vir pra cá, tá, galera? Então, deixa eu viajar aqui pra perto, pra ficar mais fácil de acabar com essa missão, tá? Vamos lá, ok? Quem é você? Por que ele tava... Ah, porque você é advisor, ok. Vamos conversar com o nosso amigo aqui. Vamos conversar com o nosso amigo aqui. Vamos ver o que que tá rolando aqui. O lugar meio escuro, né? O lugar meio escuro. Aparentemente eu tenho que entrar lá mesmo. E aí, amigão? Com a boa. Quem é você? Você não sabe? Eu pensei que você ia conhecer um membro da mão negra quando você visse um. É, você matou o meu guarda e arruinou a minha bebida. Essa é a única coisa que eu sei. Ah, e o que que tem isso? Começa o combate, né? Cara, me insultou ali. Eu não curti isso não, pô. E um já morreu ali com o tiro da... Cara, a Maria é insana. Beleza, ok. Então, o Al Capone, ele tá aqui. Deixa eu ver o que que eu poderia... Uau. As coisas não estão das melhores aqui, né? Não estão das melhores. Eu posso trazer o Al Capone pra cá, eu acho. Deixa eu pensar aqui, galera. Aqui eu consigo atirar nos dois, eu acho. Al Capone, vem pra cá. Vou tentar pegar esses dois aqui, tá vendo? No Ring of Fire. Beleza, ok. Eu consigo pegar sem pegar a Maria. Tenho que, é isso que eu queria. Consegui atirar nos dois. A Maria, eu quero que ela exatamente... Corra. Maria, eu acho que você pode correr pra cá. Ou pra cá. Talvez você teria uma melhor chance. Aqui você vai passar nesse meio, ok. Isso não é legal. Você vai vir pra cá mesmo, Maria. Vem pra cá. Entendido? Beleza. E agora nós vamos atirar... Esse cara aqui, 37 pontos. Esse cara aqui, 75. De chance, vamos tentar derrubar ela. Perfeito. Derrubei. Criticou, morreu. Já era. GG. E você? Easy peasy aqui também. Eu só quero dar um tiro nessa mulher. Você tá encolado nela, então é 100%. Certo? 95 e você não mata. E eu não consigo ir pro outro lado ali. Isso é ruim. Na real. Eu quero sair da frente desse cara. Aqui eu tenho um pouquinho de cover. Eu acho que tá ok. Vamos atirar aqui mesmo. Beleza. Derrubado. Black Hand. Ai, ai. 13 de dano. Para com isso aí. Oh, tá zoando, pô. Morreu. Beleza. Tranquilo. Hora do Alphonse. Alphonse, você já parou de atirar aí, pô. Tá zoando? Vamos ir pra cá e vamos derrubar o nosso membro ali. Na verdade, eu vou usar a cura no Miller. Porque senão depois dá um pouco... Demora muito pra ele se curar. Essa é a verdade. Então eu vou usar a minha cura aqui. Tá? E agora pra matar essa mulher aqui. A cura da Swap é zero, né? Zero. Beleza. Vamos trocar de arma. E vamos colar nela aqui. Vamos dar um tiro. Eu acho que vai ser o suficiente. Com a escopeta. Tchau. Beleza. Cara, a marinha ficou muito boa. De verdade. Ficou insano. O que aconteceu? Eu encontrei uma nota nos cadáveres. Se esse... Se esses malditos pensam que pode nos segurar. Então nós vamos mostrar o que que tá vindo. O que... O quê? Nós vamos mostrar o que... Nós vamos levar alguma coisa pra ele. Enfim. Ele tá ameaçando aqui. Em outras palavras, galera. Pega todo o dinheiro dele. E volte para o spot comum, né? Que a gente costuma usar. Lá no Cook Country Arts. Jogue o seu corpo no... No dumpster. Para... Jogue o seu corpo no lixão. Para que eu tome cuidado. Alguma coisa assim. BH. Quem é BH, né? Quem é BH? Temos mais um problema aqui, né, galera? Então agora nós temos que confrontar os membros da Black Hand. Essa é a nossa missão. Quem em particular... É aqui. No Bull Spawn. Não! Os caras tão estragando meu negócio, galera. Não tá legal isso aqui não, pô. Tá zoando? Tá zoando, pô. Mas tudo bem. É o que a gente tem pra fazer. Vamos lá. Vamos viajar pra cá. E vamos enfrentar a mão negra. Cara, vocês lembram do episódio de Chapolin de Chaves que tinha a mão negra? Vocês lembram disso? A luva da... A luva da negra mão? Vocês lembram disso ou não? Depois no intervalo desse episódio, no outro, a gente vai achar isso. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui dentro e vamos ver o que tá rolando, tá, galera? Vamos entrar. Vamos ver o que tá rolando aqui. Seja lá o que tá rolando, não pode continuar rolando isso. Ó, os membros da mão da luva negra. Vão andar pra cá, né? Pra ficar escondido. Você também, Marinha. Pode esconder aqui. É entendido. Na verdade, vem desse lado aqui. Beleza. Hugo Miller. Hugo Miller pode ficar aqui. Você vai vir desse lado aqui. E agora, venha conversar aqui. Tá. Beleza. E aí, amiguinha? Você que é... Eu vi... Eu... Eu escutei... Você e sua mão negra... Os seus malditos da mão negra visitarem a minha brewery. E eu vi que vocês e os malditos da... É, gostei. Gostei. Vamos ameaçar ela. E se a gente tiver feito? O que você vai fazer sobre isso? Ah... Por que que... Por que que você... Pera aí. Eu já matei alguns de vocês. Não vejo razão pra parar agora. Ah... Um grande erro, amigo. Você não sabe com o que você está lidando. Ah... O certo de eu fazer seria a outra... A outra pedida lá, galera. Mas eu achei isso aqui um pouquinho melhor. Tá. Então, legal essa posição que o Al Capone ficou. Eu vou esconder com ele. Ficou bem interessante mesmo. Fiquei bem posicionado, na minha opinião. Vou entrar aqui e vou ativar minha velha Rain of Fire. Infelizmente eu não consigo pegar aquele cara ali, né? De cara, mas... Assim pra mim é um suficiente. Vou ativar aqui. Com certeza que o meu guarda aqui, ele vai entrar ali no meio. Com que arma você está? Você está com a escopeta? Não. Troca. Troca de arma. Pronto. Tem 80% de chance de acertar os caras lá do fundo. Beleza. Então, vamos... Eu gosto de matar aquele cara ali, hein? Beleza. Morto. Um tirinho. Beleza. Sua vez. Sua vez. Quero que você venha pra cá. Vem pra cá. Tranquilo. Oh! Pera. Eu usei os dois movimentos ali. Não vi? Sacanagem, galera. Vai marcar a target da sua mãe, ó. Tá doido? Tá zoando? Ela atirou no meu guarda. Sacanagem. Morreu. Ok. Oh, filho da mãe. Oh! Tá zoando? Para de atirar no meu guarda, hein? Sua vez. 5% de chance de acertar. Tipo, é... Praticamente não muda, né? Então, só atira daí. Boa. Obviamente errou. 5% de chance. Meu Deus. Esses guardas são muito ruins. Esconde um pouquinho mais aqui. Só pra... Pra falar que escondeu. Beleza. E agora, atira. Vou atirar nesse aqui. 30% de chance. Cara, as armas dos meus guardas são muito ruins. Meu Deus. Vou melhorar isso. Beleza. Hora de usar o Alfonso. 91%. Tchau. Tchau. Morto. Tranquilo. Hora da Maria. Troca de arma. E vem aqui do lado dar um tiro nessa mulher. Cara, a Maria ficou insana desse jeito. Muito forte. Beleza. Uou! Vocês viram aqui? Ah, eu pensei que era uma florzinha. Ufa. Igual o episódio do Chirin Chirion. Exatamente. Tá, então derrubamos os caras. Eu peguei um dos deles da Black Hand. E isso foi um golpe forte na Black Hand, né? Mas eles não pararam ainda. Em qualquer caso, eu encontrei 10 mil dólares no corpo da... Da... Dessa... What? Eu encontrei 10 mil dólares nos corpos e um Model 1902, uma escopeta, né? Tranquilo. Então, beleza. 10 mil dólares é um bom dinheiro. É um belíssimo dinheiro. Deixa eu ver só que arma é essa, galera. Tá? Deixa eu só ver que arma é essa. Não é nenhuma arma sensacional, não, né? Acho que não. Minhas armas são melhores no geral. Mas foi essa shotgun aqui que eu peguei. Interessante. Talvez, talvez, como segunda arma da Maria, seja uma boa. Cadê ela? Cadê ela? Maria, Aldun, pega aquela escopeta lá, que eu acho que ela é um pouquinho melhor. Cadê ela? Ah, não tem. Ah, é porque essa é uma short... Short shotgun. Hum... Só que, hein? Eu consigo vender minhas armas? Uau, eu consigo. Eu consigo vender as armas, galera. Eu não sabia. Vamos vender isso aqui, tá doido? Tá zoando? Dinheiro aqui parado. Vou vender essa tranqueira aqui. Quero vender isso aqui. Quero vender essa shotgun aqui também. Vou vender. Beleza. Essas duas aqui, não. Eu acho. Não, posso vender essa aqui também. Posso vender. Eu ainda vou ter uma boa shotgun aqui parada. Beleza. Armas de uma mão, não. Granadas e essas coisas aqui eu não quero vender. Nem isso, nem isso. Vamos ver o que mais que ele tem pra vender aqui, galera. O que ele tá vendendo? Se ele tá vendendo alguma coisa interessante. Acho que não necessariamente. Um pet cabra, talvez? Acho que não, né? Pet cabra seria interessante pra ter pro Rogue Miller, mas eu acho que vale a pena. Ah... Tem um lançador de granadas, velho. Tem um lançador de granadas. As que nada me interessa. Armas, bala. Tem uma bala de alto impacto aqui. Vou querer comprar. Me vê... Me vê duas, hein. Só tem uma. Tá bom. Me vê um aí. Tranquilo. Tamo junto. Obrigado. E aqui no Alphonse... Eu quero colocar as... Não, quer saber? Eu acho que eu vou colocar na Maria, porque ela é mais insana. A Maria é mais insana. É muito forte. Ela tá com armas... Balas normais aqui, tá vendo? Vou colocar essa aqui, que dá 15% a mais de chance de crítico. Cara, 15% a mais de crítico. Uau! Beleza. Aí eu vou ter quanto de chance de crítico essa arma? 11% mais 15%. 25%. É bom. É bom. É bom. Porque quando ela criticar, com certeza ela vai matar. E agora eu tenho que encontrar o meu contato. Esse meu contato aqui. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos fazer esse contato aqui. Na verdade, antes... Como eu tenho grana agora, eu vou dar uma evoluída nas coisas. Eu vou tentar comprar esses lugares maiores, coisas desse tipo, tá, galera? Antes, vamos evoluir. Quero vir aqui. Eu quero aumentar a produção aqui. Vamos fazer o upgrade. Vamos fazer o rush. Eu quero aumentar a qualidade desse lugar aqui também. Vou fazer o rush. E vamos aumentar até um terceiro... Não. Eu vou ficar com 9 mil, porque eu acho que aquele lugar ali custa 9 mil. Esse lugar aqui eu tenho quase 600... Bom, eu poderia invadir um desses lugares grandes, então, né? Poderia invadir um desses lugares grandes. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar um lugar grande desse em um hotel. Se der. Vamos ver se dá, galera. Caralho, você comprar a metade de Chicago. Com 10 mil dólares, né? Tipo isso, meu. Cadê meus... Meus personagens estão aqui? Cadê? Perdi eles. Alfonso, cadê você? Oh, crap. Tá aqui mesmo. Eu quero... Eu quero invadir esse lugar. Vamos atacar esse lugar aqui. Bloodbrew. Beleza. Ganhei 10 mil dólares. Grana, escopeta. Já fiz uso deles. Quero comprar esse lugar aqui. Quer invadir? Quero. É nóis. Invadimos. Muito mais ladrões nos lugares maiores, tá, galera? É sempre assim. Sempre assim. O Alfonso tá numa boa posição aqui, eu acho. Eu acho que no geral ele tá num bom lugar. Mas eu poderia vir pra cá e ficar mais insano ainda. É, Alfonso. Eu quero vir pra cá. E aqui nós vamos ativar o Rain of Fire. Isso. Beleza. É exatamente isso. Vou inclusive colocar mais pra esse lado aqui. É isso. Só vai. Rain of Fire. Beleza. Maria. Cara, a Maria também tá muito forte, né? Eu não tenho distância necessária pra atirar naquele cara ali. A verdade é que você não tá tendo linha de visão mesmo, né? Maria, quer saber? Vem pra cá e vamos atirar naquele cara ali do fundo. Ah, você tá com a arma errada também, porra. Me devia ter visto isso. Eu não tinha reparado que você tava com a arma errada. Sorry. Sorry, Maria. Sorry. Mandei mal. E agora é a vez do Miller. Miller, eu quero que você venha pra cá. Oh, caramba. Eu andei demais. Cara, eu sempre faço isso, né? Eu acho que eu preciso colocar movimentação nele. O cara entrou no Rain of Fire e não tomou tiro. Isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Por que ele entrou no Rain of Fire e não tomou tiro, cara? Me explica aí. Tá, a vez do Alphonse. Alphonse, dá uma escondida aqui. Tá, dá uma escondida aqui. E vamos dar tiro nesse cara. Beleza. Morreu. Didi. Vez da Maria. Cara, você tem 70% de chance de acertar aquele cara ali. Quer saber, Maria? Vamos trocar a arma. Vamos vir pra cá. 95 é quase a mesma coisa de 100. Deve ser, né? Quer ver eu errar? Ah, mas não matava. Oh, mandei mal. Mandei mal, mandei mal. Tá bom, não dá nada, não. E com o Hulk. Rogue Miller. Eu vou trazer você pra cá. Vamos ver se eu consigo atirar agora, né? Consegui. Beleza. Vou dar um tiro assim. Pá. Só vai. Beleza. Ah, não matou o cara de trás? Sério? Deu miss? Sacanagem. Oh, sai pra lá. Não atira e elimina. Oh, fuck's sake. Para com isso aí, ó. Tá zoando. Errou. Boa. Vai errar também? Erra, erra, erra. Errou. Oh, tiro. Acertou. Maldito. Eu hate you. Tá. E com você, eu quero curar o Hulk Miller. Já expliquei porque que eu curo, né, galera? Porque senão depois demora demais pra ele se curar. Tranquilo. E eu ainda posso atirar. Na verdade, eu vou colocar o Overwatch. Não. Eu tenho que atirar mesmo. Vou atirar aqui. Mortinho. Com sucesso. Tranquilo. Fechou. Swap. Como é que eu vou fazer isso aqui, hein? Eu já sei. Vou fazer você pra cá. E vou marcar Overwatch nessa direção. Beleza. E o Rook. Caramba, você não chega lá. Maldito. Vem pra cá. Cara, acerta aí. Vai. 55. Errou. Obviamente. Tá bom. Boa. Maria fez o que ela tinha que fazer. Só que esse cara vai atirar. Bem feito, Rook. Quem mandou você errar? Menos um de moral. Crap, 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 crap. Ah. Tá. Eu não quero matar esse cara ainda. Porque eu quero curar o Rook Miller. Essa é a verdade. Então, eu vou... Eu vou esperar aqui. Rook Miller, eu quero que você volte pra cá. Fica do lado da... Oh, caramba. Pessoa errada. Procura esse cara aí. Marca o target aí. Tranquilo. Fechou. Rook Miller, venha pra cá. Ah, você não tem coisa pra chegar aqui. Legal. Então, venha pra cá. Beleza. Aí, com o Alphonse, agora eu vou curar ele. Não consigo atirar no cara, mas tudo bem. Vou executar o cara aqui. Por que não? Certo? Por que não? Se a gente pode, a gente pode. E com a Maria, eu vou ir pra cá. É 100% de dano. 100% de chance de matar o cara. Pronto. Salve, Sr. Edson. Tudo bem, meu querido? Cara, eu ganhei uma bandagem. Beleza. Eu quero dominar o lugar. O que que tu é que... Caramba. Eu... Galera, um hotel? O que que vocês acham? O que que a gente deveria fazer aqui? Um cassinozinho. Vou deixar vocês escolherem. O que que vocês acham que nós deveríamos fazer aqui? Porque, galera, a galera do chat aqui decidiu. Vai ser hotel aqui, tá? Vamos abrir o hotel. Nosso hotel vai chamar... Como que vai chamar nosso hotel, galera? Comfort Pwn. Comfort Pwn. O Night. Night with Pwn. Pronto. Flamingo. Flamingo do Al Capone. Até o Flamingo. Flamingo Pwn. Pronto. Pode ser. Pode ser. Boa, boa. Gostei, gostei. Então, gastamos uma grana aqui. Pegamos um hotelzinho. O cara do tutorial tá falando alguma coisa. Deixa eu pausar. Não consigo pausar. E aí? Peguei uma munição especial. Não. Eu passo. Eu já sei usar uma munição. Ok. Eu não sei se dá pra evoluir o hotel, cara. Na verdade, eu acho que não dá. Deixa eu ver. É, o hotel não dá. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? O hotel não dá pra evoluir, não. Dá pra eu vender e tudo mais, mas evoluir não dá. O que dá pra ver é que ele aumentou o quê? Eu acho que nada, né? 3 de cada por um alt, o Itpilsen e Donpilsen. Ok. E 5 de cada, que é 5 buzzers. Então, ele tá dando porcentagem dessas duas coisas. Ok. Very interesting. E tem uma galera aqui dando nota negativa pro hotel. Isso tá legal. Isso não é legal. Isso não se faz. Deixa eu ver o que a galera tá consumindo. Tá tranquilo. Tão produzindo bebida. Então, estamos de boa, né, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós vamos fazer a missão do Jacks. E talvez tomar esse grande lugar aqui. Transformar em um enorme speakies. Seria bem interessante, né? Meu nome é Waka. Mais que prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau, galera.